Igreja Doméstica, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da noite. Oração da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Agora nós estamos nas completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua Igreja Doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho nós vamos começar nossas orações de hoje, finalizando o dia. Começamos com o Senhor logo cedo e vamos finalizar também o dia com o Senhor. Nós temos aí, eu normalmente acordo cinco da manhã, tem dia que é quatro e meia, tem dia que é quatro horas. Depende do dia que o Senhor, né? Fala, levanta e milha e vamos trabalhar, né? Mas nós temos mais uma irmã aí que eu sei que também levanta cinco horas da manhã e já levanta rezando e seis horas da manhã já emenda rezando com a gente. E isso é muito bom. Então é bom começar o dia com o Senhor, mas é também muito bom terminar o dia com o Senhor. Agradecendo as graças que nós recebemos. Eu estou aqui pensando em trazer esse terço das nove e meia para as nove horas. Tirando terça-feira, e foi por isso que na verdade ele foi colocado às dez, tirando terça-feira, que aí tem a Matosofia até nove e meia, eu estou pensando em colocar ele assim, nove horas da noite. Na terça, provavelmente colocar bem antes, né? Colocar de tarde, de manhã, o terço da reparação, isso é um dia diferente. Mas os outros dias não, os outros dias trazer para as vinte e uma horas, né? Para que a gente possa então, assim, ter um tempinho a mais, né? Assim entra uma oração e outra. Apesar que nove e meia, se começar nove e meia, às dez horas já entra, você já reza uma oração final e pronto, acabou o dia. Eu estive pensando muito isso, desde que a gente lançou a liturgia das horas, foi a pessoa vai rezar o terço às dez, vai rezar os terços às dez horas às dez, depois ela vai rezar a liturgia das horas, ou vai rezar antes ou vai ter que rezar depois, vai ficando tarde, né? O ideal é que dez horas fosse a última oração, encerrou o dia, pronto, acabou. Então eu estive pensando em tudo isso, faz tempinho já que eu estou pensando, portanto, pensando mesmo em trazer o horário. Inclusive, eu tenho visto, assim, que nos outros canais, né? Na TV Nacional de Fátima e no canal do professor Emílio, eu coloco às vinte e uma horas esse terço, eu não ponho vinte e duas. No começo eu ponho vinte e duas. Aí eu fiz um teste vinte e uma horas, teve inclusive mais gente rezando as vinte e uma horas nesses outros canais do que vinte e duas. Então, bastante coisa para, assim, avaliar, de repente trazer mesmo para vinte e uma horas e o terço da manhã ir para sete, ao invés de ser seis e meia, ir para sete, para que a gente possa rezar o exorcismo, gente. Nós vamos ter que rezar, mesmo que não seja ao vivo, cada um na sua casa, vai ter que rezar o exorcismo todo dia. O negócio realmente está feio. Foi o que a professora Eliane até comentou, né? É assim, guardadas as devidas proporções, a gente pode, assim, tirando a parte, assim, que é a igreja, né? É da igreja, né? A gente, quando nós tivemos em 2019, a consagração do Vaticano à Pátia Mama, e hoje nós tivemos a consagração do Brasil ao demônio. É muito sério. É muito sério isso. Estão fazendo esse tipo de ato contra o país, porque na sede do país, esse tipo de ritual ali dentro. Então, nós temos mesmo que, assim, levar muito a sério a nossa fé, a nossa igreja, as nossas orações, porque a batalha está aí. Então, é o que eu falei, né? Eu não sei nem se vai ter gente, quantas pessoas vão estar rezando com a gente às dez da noite, primeira vez. A não ser quando a gente faz vigília, nem foi muito anunciado antes, nada. Hoje, à tarde, eu tive que puxar a orelha aí da turma, tudo mais, porque, senão, a coisa não acontece, né? A gente sabe que tem que ser firme, às vezes, porque, infelizmente, muita distração, muita distração, o pessoal acredita muito fácil, são pessoas boas, então é fácil de enganar. E a gente tem, assim, receio quando vier o anticristo, né? De repente, todo mundo vai estar falando que é Jesus, e a pessoa acha que é. E aí, então, a gente tem que estar no combate da oração, não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Vamos iniciar as nossas orações da noite, então. Nós, no livrinho, estamos na página 41, e no livrão, nós estamos na 224. A intenção, fez o feito uma introdução aqui pra vocês, mas a intenção, assim, é ser meia horinha, no máximo, né? Igual a gente faz aí de manhã às seis da manhã, e também ao meio-dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, esse aí é o meu alarme, pra marcar que é 10 horas, é o alarme no meu celular. Obrigado, professor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente, e vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração face adorável, face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que enfim não viva não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir-lhe, fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a nossa proteção. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ao chegar ao final do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos as nossas culpas. A nossa proteção está no nome do Senhor. 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 Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. louvor e glória ao Senhor. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito eternamente. Amém. Agora está escrito que vai para a segunda parte. Então nós vamos para a segunda parte, que está na página 224. Amém. Amém. O Senhor é o Senhor. Amém. 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 podem, porque o Senhor não há de permitir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. Não sabei vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém, pois, quis violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, santo é. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Por isso, não podemos simplesmente deformá-lo. Nós vamos pegar o templo de Deus e, por exemplo, vamos começar a tatuar as coisas no nosso corpo, aqueles que não têm tatuagem ainda, quem tem, que caiu aí, né, justamente nisso, mas daqui pra frente, pelo menos, não mais. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Ter cuidado também com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos ouvidos ouvem, com as coisas que nós pensamos. Nosso corpo é pra ser templo do Espírito Santo. O Senhor quer habitar no nosso coração. Pra habitar no nosso coração tem uma condição. Nós não podemos cometer pecado, senão nós sujamos o nosso coração. O Senhor não vem morar. Onde está sujo pelo pecado? E, além disso, nós precisamos ter muito cuidado com a casa de Deus, nosso coração, pra oferecer justamente para o Senhor, porque senão, como é que a gente convida uma pessoa, um convidado pra vir na nossa casa, uma suja, bagunçada. Não, a gente não faz isso. A gente sempre arruma, né? Então, a mesma coisa com o Senhor mais e muito mais ainda. Porque o Senhor quer morar no nosso coração. Olha, gente, o Padre Léo, ele dizia antigamente, né, quando estava ainda vivo aí, ele dizia justamente que a questão de tatuagem, os filhos de Betânia, né, que ele juntou o pessoal lá, uma casa que ele chamava Betânia, e iam lá pra recuperação, o pessoal aí que ia tatuado, tudo tem tatuagem, mas assim, a grande maioria tem pelo menos alguma coisa no corpo que é satânica. Então, você vê que tristeza, a pessoa está se marcando com símbolos satânicos. Então, nós temos que cuidar muito do nosso corpo, não ouvir músicas profanas que, de repente, você acha que são legais e são profanas, são satânicas. Não ver coisas que você acha que são legais, mas, na verdade, não são. De repente, são coisas que têm aí parte com demônio e, gente, nesse mundo, ou é de Deus ou é do Diabo? Não tem meio termo. Não tem assim, ah, não, imagina, aqui não é religião, aqui é só cultura, não tem isso. Eu gostaria profundamente que assim fosse, e pensei já há muito tempo atrás que era. Porém, engano meu, nada disso. Tudo tem a ver com religião. Só que se você falar de Deus, as pessoas ficam, o quê? O quê? Mas eles falam dos deuses deles, dos demônios deles, disfarçados ali no meio, e muitas vezes não vai falar essa palavra, é claro, mas vai passando os contravalores para distorcer a humanidade, distorcer a sociedade, acabar com a sociedade de perto. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não devemos de forma nenhuma ofender o Espírito Santo, profanando o nosso próprio corpo. Pense nisso. Profanando também o nosso corpo aí com roupas indecentes, que sai para a rua, todo mundo fica olhando, chama atenção, roupa agarradinha, aquelas calças leg, aqueles decotão que vão quase no umbigo, e tudo roupa justa, a pessoa já não parece mais uma pessoa para essa salsicha, né? Aquelas linguiças que tem no supermercado, assim, é assim tão apertado. Antigamente, quem é mais velho aí lembra, né? Tinha essas linguiças que eram tão apertadas, saia até um pouquinho de carne, assim, para baixo e para cima, porque era apertado demais, a pessoa pegava a tripa lá e apertava, e ficava sobrando um pouco de carne em cima e embaixo, aquelas linguiças caseiras, né? Então, nós não podemos nos vestir assim. Nós temos que cuidar bem do Templo do Espírito Santo, do Templo de Deus, porque queremos oferecer para o Senhor uma casa para Ele morar, que é o abrigo do nosso coração. Nós queremos abrigo e refúgio no Senhor, e em troca oferecemos o nosso coração para que Ele venha morar. E como morador assim tão ilustre, nós precisamos cuidar bem de nós. O que não quer dizer fazer academia, ficar bombado, não é isso. Estou falando justamente cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração, para que o Senhor, então, possa morar no nosso coração, que é a vontade dEle. O que Ele quer é isso, estar em nós e nós nele. É isso que o Senhor quer, tanto que Ele nos ama. Então, pense nisso, tome conta do Templo do Espírito Santo, muito bem, que é o seu corpo e a sua alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa. Salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora então vamos para a terceira parte, que é justamente a página 44. consagração e renovação diária. Eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo, renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento, Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo, rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar, para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia, Nossa Senhora. Intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Benção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor ore para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa benção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos a oração da noite. Vamos, então, agora descansar, na graça de Deus, com as bênçãos do Senhor. Deixe todas as suas preocupações aos pés de Nossa Senhora. Diante da Sagrada Face, vá dormir com Deus. Durma com Deus, com Nossa Senhora, que o seu anjo da guarda tome conta de você a noite inteira. Deus os abençoe e salve Maria Puríssima. Paz e bem. Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém.